Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, você tá brincando com seu pai O de vocês, o mingar de vocês, quem fazia era eu E você era de seis meses Não era nem de sete meses direito Era de sete meses Você era tamanho desse celular aqui Se não fosse menorzinho um pouquinho Não, eu não sei, eu não dava um centavo Nessa sua vida, não Eu sou a mãe travada, já gastei dentro dos matos Eu corria, pegava, só ficava Um gato caminhando ali Trêsinhos, só se mexendo nas folhas Eu caçava e achava Aí pegava, você levava pra casa Chegava lá, fazia o mingar Eu lhe dava, botava pra dormir Sua mãe travada Os dois não Se eu tivesse bêbado Eu deixava você lá Mas toda vida eu me controlava mais Quando eu bebia, minha filha Se encontrava lão Sua mãe não tinha controlão, mas eu tinha Tinha tanto que queira se matar os dois quando bebia Mas aí é diferente Ela queria me bater É claro que nós ia brigar, né? Mas quem tomava de conta de vocês era eu Se fosse por vocês Se fosse por sua mãe, vocês não tinham vivido, não Ela tava aí, ela agarrava vocês aí Drobarra no mundo, hein, doida E eu quem ficava Se eu tivesse bebo, eu tomava de conta de vocês? Toda vida eu me comportei Não Você não conheceu o mingar, não, Camila Do jeito que eu tenho carinho com vocês aqui Eu como tão adulto Eu tenho mais com criança Que com criança A pessoa tem que ter o maior carinho do mundo Não Ô, Sofia! Isso é hora de chegar em casa? Ainda é feliz, calabou Vem Chegou, chegou Chegou a dupla explosiva, gente Aí, ó Aí, ó Mas você atrasou É lá no chocolate, né? Chocolate, mas, rapaz, é duro, hein? Que não Aí, ó É o que? É o que? Ó, tudo lindo com essa mulher lá pra escola Vamos aprender, vai ficar mais Mais ainda, ô Misericórdia Isso é uma bolsa ou uma mala? Olha, galera, comecei Tem que dividir o pão É, tem que dividir o pão Só que aqui não é o pão Não, mas é o de tá que tem A gente tem que dividir o pão com o outro que tá com fome Tá vendo? Pois é, pois é, pois é Não oferece nem o pai Tá vendo, galera, como o seu fio é? Quer o bebido? Não quero, não Eu não gosto de doce, não Por isso que eu não tenho Nunca tenho diabetes Eu não gosto de doce Valeu, galera Finalizar onde eu comecei, viu? Vai lá, se inscreve e dá o like Não se esqueça Quem curte nossos vídeos Não esqueça de ir lá no inscrito Vai se inscrever e dá o like, gente Vai lá no Casal Contaginha também Que não pega parceria com eles lá Que vamos conhecer eles ao vivo, viu? Valeu É, vamos falar aqui É, nós dois juntos aí, ó Não, galera? Ela tá falando como ali mesmo Não tem essa língua não Não tem essa língua não Olha aí, galera A gente me janta aí, ó Tchau Um beijo pra todos Então tchau, Sofia Tchau, galera Só vou continuar usando Que ela tá se maquiando ali, ó Olha aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau